Agora, vamos falar do Gilmar Mendes, do golpismo do Bolsonaro, tudo mais. Ó, na entrevista que o Gilmar Mendes deu, ele deu a entrevista exatamente pra marcar posição, pra falar, ó, eu tô aqui, eu não abro e eu quero ver quem vai me peitar. Por quê? Porque o Gilmar Mendes, eu vou falar uma coisa, dos ministros do STF, o Gilmar Mendes é de longe, mas assim, de longe, o mais poderoso. Ele é de longe o que tem melhores conexões, tanto no Poder Judiciário, e aí Poder Judiciário fala, assim, em juízes, Ministério Público, tudo mais, como entre políticos. E aí, o Gilmar Mendes falou o seguinte, quando se falou sobre segurança da eleição, ele falou, olha, o problema da eleição não é urna, nunca foi, nem serão as urnas. O problema da eleição, e aí foi uma alfinetada daquelas no Bolsonaro, pegou na ferida do Bolsonaro, ele falou, o problema, por exemplo, é no voto, se a pessoa mora numa área de milícia, fica muito difícil essa pessoa não ser coagida a votar nos milicianos. Então, esse pode ser um problema pra uma eleição, o problema são os políticos, mas não é a urna, a urna é confiável. Aí depois, ele usa a milícia como exemplo, porque todo mundo sabe que na região ali de Rio das Pedras, Musema, é uma região onde o Flávio Bolsonaro tem 95% dos votos, o Jair Bolsonaro, quando era deputado, também tinha 95% dos votos, os milicianos ligados ao Jair Bolsonaro e aos filhos dele, tem sempre 95% dos votos, e ali se diz muito, eu lembro que tinha várias matérias na TV, principalmente um pouquinho antes da pandemia, de que os milicianos lá, eles expulsam as pessoas das suas casas, eles batem comerciante que não querem pagar pra eles mensalmente, nem mensalmente, é semanalmente, enfim, lá eles tocam o terror. Então, Gilmar Mendes usou exatamente isso como exemplo pra bater no Bolsonaro. Aí, sobre os militares, ele falou, olha, engraçado, né, a urna eletrônica existe há tanto tempo, os militares ficaram 25 anos sem fazer uma pergunta sobre as urnas eletrônicas, nunca se importaram com as urnas esses militares, olha, passou a eleição, passou outra, cada dois anos sem eleição, nunca falaram um A. Ah, aí, é só o Bolsonaro ser presidente, dá cargo pra um monte de militar, agora, o presidente que é ex-militar e que dá cargo pros militares, tá perdendo, tá perdendo nas pesquisas, fala a urna eletrônica, agora os militares resolveram se importar com as urnas, isso é muito estranho, é engraçado, ele não falou com essas palavras, mas você assiste a entrevista de Gilmar Mendes, ele tem um tom de voz, quando ele tá falando isso, é um tom engraçado escutar o Gilmar Mendes falar, e aí, ele falou, agora que vocês resolveram ligar pra urna eletrônica, muito estranho, muito estranho isso aí, aí, depois ele falou, os militares vão ter, os militares querem ter credibilidade, falaram que estão desprestigiados os militares pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem um chocolate chamado Prestígio, se um dia eu encontrar com o General Paulo Sérgio, eu vou comprar um antes, vou dar pra eu até aqui prestígio pra você, ô, General, já ia xingar, já, pois bem, tá aí, ó, esse é o único prestígio que você vai ganhar, viu, General, que não, as Forças Armadas no Brasil não merecem nenhum prestígio, mas o Gilmar Mendes, infelizmente, não falou isso, mas ele é, ele é mais, ele é ministro da STF, né, ele não vai falar com as palavras que eu falo, mas ele disse, ah, as Forças Armadas estão sendo sim privilegiadas, prestigiadas, da mesma maneira que sempre foram no processo eleitoral, eles ganham mais de 100 milhões de reais para fazer o transporte para as urnas, principalmente em áreas de risco, são os militares quem transporta as urnas para os locais, esse é o prestígio que tem as Forças Armadas, quer dizer, quer dizer, eles servem apenas para transportar a urna para lugar onde é de difícil acesso, para resto, o seu prestígio é zero, vocês têm que calar a boca, assim, traduzindo as palavras educadas do ministro Gilmar Mendes, e aí, isso caiu como, assim, foi água no chope dos golpistas bolsonaristas, eu quero, caraca, meu, uma coisa, eu vou te falar, uma coisa é o Luiz Fux, que é um covardão, fala uma coisa, outra coisa é o ministro qualquer da STF, fala uma coisa, outra é quando abrem a boca Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, quando esses dois abrem a boca, aí a gente para e escuta. Uma conversa que eu não citei no canal aqui, que aconteceu há algumas semanas, foi o seguinte, alguns senadores que estavam reunidos com Alexandre de Moraes, na casa da Carmen Lúcia, na casa da Carmen Lúcia, senadores se reuniram com Alexandre de Moraes, e aí, o Tasso Gereissati do PSDB do Ceará, ele disse para o Alexandre de Moraes que, olha, o Bolsonaro acha que você vai para cima dele na eleição, está falando que você está perseguindo ele e tudo mais, acho melhor vocês falarem com os militares, porque, ó, tem militar que está acreditando no Bolsonaro. Sabe qual foi a resposta do Alexandre? Ele falou, pô, mas eu ainda nem comecei. Eu ainda nem comecei, que o Alexandre ainda nem começou a ir para cima desses vagabundos. Então, você acha que, nossa, o Alexandre parou? Não. Palavras de Alexandre de Moraes, eu ainda nem comecei. A coisa vai ficar feia depois que a coisa vai ficar feia. Então, aguardemos aí. Aí, o bolsonarismo começou nas redes sociais a atacar o Gilmar Mendes, xingar, atacar o Alexandre eles fazem sempre, mas começaram a atacar o Gilmar Mendes nos mesmos ataques que fazem o Alexandre. Tá. Aí, eles começaram a divulgar um vídeo, está sendo amplamente divulgado no Instagram, no TikTok e no Twitter. Eu não vi muito o Facebook, no Facebook eu não vejo muito coisa do bolsonarista, mas nessas outras redes aparece muita coisa e aí eu vi. É um vídeo que é uma bandeira do Brasil e aí tem só texto. E tem o hino nacional por trás, né? Uma musiquinha. Nem é o hino nacional, é uma musiquinha. Aí, o vídeo diz o seguinte, olha, é agora ou nunca, vamos pro tudo ou nada, não vamos esperar a eleição, não vamos esperar o 7 de setembro. Eles não chamam de revolução, eles dão outro nome pra isso. Será antes, dia 31 de julho, peguem suas armas, todos nas ruas, por Bolsonaro, por eleições limpas, vamos proteger o nosso país, o nosso país. Aí, fala, fala, fala. Olha, a única parte do vídeo que não parece golpismo é quando fala por eleições. O resto, peguem suas armas, vamos nas ruas, maior manifestação da história, é agora ou nunca, depois será tarde demais, vamos nos livrar do comunismo, vai ser o grande dia, é isso. Os bolsonaristas começaram. A nossa sorte é que nós sabemos que eles fazem, 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 aí chega lá na hora H, eles não conseguem colocar 100 mil pessoas na Avenida Paulista. E eu vou falar, olha, é difícil e é caro colocar 100 mil pessoas na Avenida Paulista, mas quem tem a máquina pública, o presidente da república fazendo o que ele vai começar a fazer, já já você vai ver, eu tô falando isso aqui agora, talvez você não soubesse, mas nas próximas semanas você vai ver o Bolsonaro, ele mesmo, convocando o pessoal pro dia 31 de julho. E aí, eu já tinha falado isso aqui há alguns dias, eu falei, ó, eles vão, protestar 7 de setembro e também 31 de julho. Dependendo de como estiver as pesquisas, eles vão apostar tudo no 31 de julho. E aí, o que vai tentar o bolsonarismo é apostar no 31 de julho, dando errado, eles vão tentar corrigir os erros pra 7 de setembro tentarem o golpe, eles não vão esperar a eleição, porque o Bolsonaro sabe que vai ser no primeiro turno. Então, eles começaram com isso, a nossa sorte é que eles vão ter muito alcance. É engraçado, o gabinete do... eu não sei qual o trabalho que o Carlos tá fazendo, e eu não sei se eles estão guardando cartas na manga... não, isso eu tenho certeza que eles estão guardando cartas na manga pra invés pra eleição eles pabombarem. Mas, eu não tô entendendo como que o engajamento do bolsonarismo está tão fraco. Tá muito fraco. Claro, em 2018, eles tinham maioria, o Bolsonaro teve 57 milhões de votos. O antipetismo que a grande mídia plantou, todo aquele ódio que a grande mídia plantou contra o PT, aquilo tava colhendo os frutos ali, tava nascendo o fascismo de todo o ódio que foi plantado e regado, tá? Mas, gradativamente, eles foram perdendo alcance e chegou num nível que você vai ver um bolsonarista lá mais ou menos famoso no TikTok, o cara faz um vídeo, tem 3 mil visualizações, um vídeo meu qualquer tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, aí um bolsonarista famoso, cara, aqui no YouTube tem mais seguidor que eu, o cara mais inscritos que o meu canal, vai lá no TikTok, 3 mil. Aí vai lá no Twitter, um cara com 300, 400 mil seguidores põe esse vídeo, pô, é um vídeo em que eles estão convocando pro golpe final, tipo, a coisa mais importante pro bolsonarismo. Aí você vai ver, tem 150 compartilhamentos. Caraca, o cara tem centenas de milhares de seguidores, o cara põe um vídeo, 150 compartilha, o resto eu nem vê, num curte, estranho, tá ruim a coisa pro bolsonarismo. Vou falar, vai dar tudo errado no dia 31 de julho e vai dar tudo errado também no dia 7 de setembro. Falou!